Fala pessoal, tudo bem com vocês? Precisa de conforto, luxo e espaço? Aqui está, Jeep Commander Overland 4x4 Diesel 2022 Um carro espetacular Fornecido aqui pelos meus amigos e parceiros da Jaguarina Veículos Jaguarina São Paulo Apresentarei nos mínimos detalhes esse carro para vocês Confira todo o vídeo E lá no final eu falo para vocês o nível de segurança e preço também desse carro disponível a venda Agradeço a você inscrito e se você ainda não é inscrito se inscreva no canal, ative o sininho de todas as notificações e me sigam também no Instagram top.motor.br Eu posto lá primeiro, depois eu venho e posto aqui Estou na margem de uma rodovia, então vai ter bastante barulho aí pessoal Vamos lá! Muito bem pessoal, vamos iniciar a avaliação dessa bela máquina Começando pela chave tipo presencial Desbloqueio do veículo Bloqueio do veículo Vocês percebem que a seta só Ela corre ao longo ali de toda a extensão Abertura do porta-malas E aqui você clicando duas vezes Liga o carro remotamente, tá bom? Interessante demais, olha lá! Ligou! E na parte da traseira o logo Jeep em cromado E uma chave emergencial aqui também na base Vamos fazer primeiro uma volta na parte externa do carro Para vocês conferirem as linhas e a dimensão do mesmo O carro aqui tem um tamanho bem interessante E principalmente essa traseira dele, ó Ficou bem diferenciada Nós já gravamos a versão Flex E agora gravando a versão Diesel para vocês Na descrição desse vídeo tem todas as informações referentes à ficha técnica Todos os detalhes realmente Então se você passar despercebido por alguma informação aqui do vídeo Pode ir na ficha técnica Na descrição que tem todas as informações Galera, adianta a vocês Que é um carro sensacional Vocês vão gostar A frente desse carro, bem característica aí Já dos carros da marca Jeep No capô, o centro tem esse acabamento em baixo relevo Logo Jeep cromado com acabamento em cobre na base E nas laterais também tem esse acabamento diferenciado Já os faróis desse carro em full LED Com acendimento automático Regulagem do facho do farol Tem esses acabamentos aqui, ó Em cinza que faz junção com a moldura E olha as setas, pessoal Ela corre de dentro para fora da carroceria Legal demais Mais abaixo, farol de neblina em LED E posição do BRL mais abaixo também em LED A grade principal em preto brilhante vazada Com todo esse acabamento em cinza setinado Posição da placa Mais abaixo, sensores de estacionamento dianteiro Esse carro já vem com a presença de ACC O radarzinho fica aqui E essa mini grade auxiliar também preto vazado Mais abaixo, um acabamento também em cinza Uma frente muito robusta desse carro Ele vem equipado com essa bela roda de liga leve Com acabamento diamantado Cinco parafusos de fixação Pessoal, realmente uma roda muito bonita Pneu 235-50 Aro 19 Realmente aqui numa proporção bem grande Freio a disco ventilado na dianteira E a suspensão independente Magfix Ou seja, uma configuração bacana As rodas traseiras na mesma configuração das rodas dianteiras E freio a disco simples na traseira Porém muito eficiente Já a suspensão traseira também independente, pessoal Olha para vocês verem aqui, ó Multibraço Conforto absoluto O step mais abaixo de uso emergencial Ou seja, fininho, tá? Bom, partindo para a lateral em si Ele tem esse acabamento aqui, ó Não é em preto fosco Como na maioria dos carros É na cor da carroceria Na base também tem um acabamentozinho cromado Muito bonito Olha isso aqui, ó Que capricho Commander Realmente cromado com o fundo em cobre Retrovisores elétricos Tem rebatimento Porém não tem tilt-down A base é em cromado E repetidores de setas em LED Maçanetas dianteiras e traseiras na cor da carroceria E aqui, ó Tem o sensor bloqueado do carro Como vocês percebem E aí se eu aproximar do carro Colocar a mão por dentro aqui, ó Ele vai fazer o desbloqueio Show isso aqui Acabamento em black piano na coluna B E aqui atrás também tem um certo acabamento, ó Black piano aqui E na parte da traseira, pessoal Tem esse acabamento que eu acho muito bonito Na cor da carroceria E essa faixinha em cromado, ó Na parte superior dos vidros, ó E aqui o rack de teto Preto fosco na base Com acabamento também em cromado na parte superior E olha que antena bonito Barbatana de tubarão Depois nós vamos olhar o teto solar desse carro também O tanque de combustível com abertura elétrica Com capacidade para 61 litros Do lado direito do veículo é a posição dele E aqui junto a ele, ó O abastecimento do compartimento do Arla 32 Correto? Que os carros diesel agora Eles têm que ter Galera, vamos agora conferir a traseira desse carro Que ela também é um espetáculo à parte Muito acabamento, muito detalhe, tá? Um spoiler na cor da carroceria E aí ele tem esse kit aerodinâmico na lateral Também na cor da carroceria Brake light em LED Limpador, lavador e desembassador do vidro traseiro Agora isso aqui é um espetáculo, né? Olha que lanterna bonita Todo aqui em LED Essa base em cinza acetinado Que ela faz a união de uma lanterna à outra Olha esse capricho desse logo, galera Olha pra isso que bonito, né? Não tem como não elogiar, tá? Realmente bonito Placa traseira Duas luzes de placa Câmera de ré para manobras Do lado esquerdo TD 4x4, né? Turbo diesel 4x4 E do lado direito Overland Também em cinza aí Bem clarinho Na parte inferior Para choque na cor da carroceria Porém, mescla aí Um acabamento diferenciado Né? Esse cinza bem claro Sensores de estacionamento traseiro Refletores E também aqui, ó Luz de neblina traseiro Ou é de ré Eu vou conferir pra vocês Pessoal, para fazer a abertura da tampa do porta-malas Você com a chave próximo de você Então você aproxima aqui Da parte da traseira Passa o pé lá na parte inferior Afasta Olha lá, pessoal, ó Bacana, né? Seguinte Isso facilita bastante Você tem a opção Cinco lugares Ou sete lugares Com cinco lugares De ocupação 661 litros Com sete 233 Perfeito? Todo forrado Acabamento premium Tem aqui ganchos de fixação Já na entrada Iluminação do lado esquerdo Do lado direito também Fica aqui bem niveladinho Tá? É... O sistema de... Ó Toda a ferramentaria fica aqui Aquele tampão também Depois pra você quiser usar Fica aqui embaixo E ali, ó Vamos só fechar aqui Vamos lá E aí você puxa aqui, ó E aqui, ó Aqui sim Está com a terceira fileira Montada E ele tem esse espaço De 233 litros Tá bom? Pra fechar Depois nós vamos explicar ali Ele tem esses dois braços aqui, ó Bem robustos 100% forrado a tampa Tem aqui o triângulo Alça de mão Pra auxiliar em alguma coisa Mas você tem isso aqui, ó Pressionou Ele vai dar um aviso sonoro Bem baixinho E vai fazer o fechamento automático Praticidade aí Ao extremo Aqui no motor Não tem o que muito mostrar Porque ele é bem fechado Mas ele vem equipado aí Com motorzão 2.0 4 cilindros Turbo diesel Injeção direta Duplo comando de válvulas E o acionamento é feito Através de correia dentada Pessoal 170 cavalos Produz aí A 3.750 RPM E 38.7 kgf Forçamento de torque A 1.750 RPM Bem cedo o torque desse carro Peso potência 11.2 kg Para cada cavalo de potência Tem um 0 a 100 em 11.6 segundos E 197 de velocidade máxima Vocês percebem que o motor aqui É bem fechadinho mesmo, tá? Manta acústica no capô Varetinha Merecia aqui um bracinho de mola gás Para ficar bem mais eficiente Não é verdade? E o mais interessante aí Que vocês querem saber Consumo, não é verdade? Ó Está aqui na categoria C No geral Cidade 10.3 km com litro E rodovia 12.9 Bom Vamos agora adentrar o carro Vamos fazer toda a configuração Interna para vocês Acabamento da porta Parcialmente em plástico Porta Objetos e garrafas Alto-falante O apoio do braço É um couro sintético Acabamento macio ao toque Alça de mão de porta Comando do vidro elétrico Traseiro E mais acima Maçaneta Para abertura Com esse acabamento Em black piano E tem um tweeter aqui Pessoal Vamos entrar primeiro Na terceira fileira Então ó Através dessa alavanca Você puxa Rebate o banco Empurra pra frente E você entra aqui Então vamos entrar Pra ver Opa Que é complicadinho Pessoal ó Eu nivelei Essa fileira do meio Para eu andar Eu tenho um i75 Porém galera Olha isso aqui ó Fica limitado Adulto andar aqui Vai sofrer bastante Apesar que ó Eu tenho ainda aqui ó Quatro dedos Quatro a cinco dedos Da cabeça ao teto Beleza? Mas Vocês veem aqui ó Eu tô bem Enquilidinho né Eu tenho um i75 De estatura Tem porta copos aqui ó Desse lado Entrada USB ali também Como vocês percebem Airbags aqui nas laterais E iluminação interna E agora Olha pra vocês verem O acabamento é muito bom Só com espaço reduzido né Pra vocês terem uma noção Da configuração de banco Sensacional esses bancos ó Camurça aqui praticamente na lateral Coro no centro Com essas costuras muito bem trabalhadas Isofix Tá Então olha os apoio de cabeça Realmente encaixa muito bom Aí tem um porta copos aqui Um apoio de braço Cinto de três pontos para todos Realmente Conforto absoluto nesses bancos Vou entrar A configuração aqui Para eu andar Dirigindo O banco né Tá regulado pra mim E eu tenho aqui ó Três dedos Nessa configuração É aquela mesma Que eu gravei na terceira Fileira lá tá Então eu estou bem confortável aqui Quem vai ao centro Sofre um pouquinho Mas ó Saída de ar-condicionado Ali você consegue fazer até Regulagem do ar-condicionado Aqui atrás Pessoal Intensidade né Regulagem não Intensidade Entrada USB Ó Uma tomada padrão ali Tipo residência E mais uma entrada Doze volts Então Bem completão aqui Porta revistas Porta revistas E nessa configuração Eu fico bem confortável E o banco aqui é muito bom Agora olha que show Teto panorâmico Excelente Alça de mão aqui De teto para todos ó Até iluminação você consegue Regular para você E aí para o motorista Tem um porta óculos Que a meu ver é interessante Um detalhe aqui também ó Cinto com regulagem Motorista E passageiro A porta dianteira Segue o mesmo acabamento Da traseira Porta, objetos e garrafas Alto-falante A um som assinado Da Harman Kardon Legal demais Parabéns a Jeep Apoio do braço Material macio ao toque Alça de mão de porta E os comandos de bloqueio Das portas Bloqueio dos vidros Comandos dos vidros elétricos Traseiros e dianteiros Comando dos retrovisores Lembrando ele não tem Um tilt-down Mas ele tem um rebatimento Mais acima Acabamento em black piano Com a maçaneta aqui Em cromado Cinza Vamos entrar agora Na parte interna frontal Começando por essa Soleira personalizada Jeep Os bancos dianteiros Na mesma configuração Lá dos bancos traseiros Bancos excelentes Com acabamento premium Digno mesmo Airbags nas laterais Regulagem elétrica Para o motorista E para o passageiro Também tem regulagem elétrica Volante com regulagem De altura e profundidade Você faz a regulagem Por aqui Os pedais padrão A abertura ali Tem até a marcação Para o capô Apoio de pé Também para o motorista Volante multifuncional É um dos volantes Aqui mais bonitos Eu já tive o prazer De visualizar E dirigir um carro Multifuncional Direção elétrica Revestido em couro Olha o acabamento Dessa costura Galera Realmente excelente Logo Jeep Aqui bem discreto No centro E aqui tem os comandos Para computador de bordo Telefonia E do lado direito Todo o sistema De cruise control Limitador de velocidade E os seus ajustes A traseira Na parte traseira Do volante Os pedos Para troca de marcha Do câmbio automático No modo manual E abaixo dos mesmos Aqui ó Em ambas as laterais Comando da multimídia Tá Do lado direito Tem o sistema ali ó De limpadores dianteiro Porque ele tem um sensor De chuva É dianteiro e traseiro E do lado esquerdo Farol alto baixo E setas Bom O painel desse carro Tem um acabamento Também legal É o mesmo acabamento Aqui dos bancos Ó Uma camurça Quase que uma alcântara Né pessoal Acho que não é alcântara Olha a saída de ar-condicionado Que descrição Isso aqui né Legal demais E aí tem a regulagem Bem escondidinha também Acabamento aqui em cobre Com cinza É um trabalhar detalhado Os comandos dos faróis Tem acendimento automático Regulagem de faixa do farol E luminosidade do cluster também Tá vendo o acabamento Marronzinho ó Legal Só que aqui Todo o painel É material macio ao toque Na cor preta Padrão E ali saída de ar-condicionado E vocês percebem Que ele tem esse acabamento Como eu já mencionei Realmente muito bacana Tô falando demais De bom desse carro né pessoal O acabamento aqui Em camoça Olha que legal Todo o acabamento aqui na margem Sistema start-stop E a multimídia Que nós vamos dar uma espiadinha Nela agora Pessoal Essa multimídia Completona Se não for a mais completa Do mercado aí Eu acredito que sim Tá pessoal Pelo tanto de recursos Que esse carro tem Ele já vem com o sistema Connect Me SOS E tudo mais Até a Alexa Incorporada aqui Nesse sistema Tem tá Então o principal Já tem algumas funções ali O sistema de mídia Aí vem o sistema De ar-condicionado Tá bom Então você tem direcionamento Intensidade Ventilação Aqui abaixo Tem as informações E ali na parte de cima Você também tem os recursos Tá E aí ó Você tem Ela é digital De duas zonas Então você consegue Regular aqui Essa temperatura Tá Vamos desligar ela O sistema de navegação Via GPS Incluso Você já percebe Que ele já buscou Aqui a informação Telefonia Pra você fazer A conexão Com seu smartphone As configurações Do veículo em si Off-road Ele tem uma configuração Off-road Pessoal Realmente legal Os controles Câmera traseira E aí a configuração Dos apps Favoritos Recentes Categoria E todos Olha que bacana Isso aqui galera Muita informação A gente não vai entrar Em detalhes não Tá Bom Aqui o controle De tração Estabilidade O sistema de aviso De saída de faixa Pisca alerta Regular Os sensores De estacionamento Traseiro Esse carro tem parque assist Então você faz Com que ele estacione Sozinho Semi-autônomo E aqui o airbag Do passageiro Desativado Saída De ar-condicionado Bem discreta Muito bonita E os seus controles E aqui está O ar-condicionado Analógico Se você tem dificuldade De movimentar na tela Tem o sistema analógico Aqui Mas consequentemente Você será obrigado A visualizar ali A temperatura Tá Bom E aí ele tem Conectividade View Wider Sem a precisão De um cabo USB Android alto E Apple CarPlay Uma entrada USB padrão Uma tipo C Carregamento de celular Por indução Já o câmbio Automático Câmbio ZF De nove velocidades Simuladas Então legal demais Freio eletrônico PRN e drive Então você puxando aqui Tá vendo E puxando para o seu lado esquerdo Você entra aqui No modo manual E aí troca Nas borboletas Ou aqui no side stick Correto Hold Esse hold Pessoal É por exemplo Você habilitando ele Você chegando em algum farol Não precisa você Pisar no freio Por exemplo Tá Então o carro para Você pisa no freio Parou o carro Você pode tirar o pé do freio Que ele segura E aí você volta a acelerar E ele vai embora 4x4 low Vai aparecer lá No painel Realmente Para você usar No trecho travado Aqui Auxiliar de descida Íngreme E 4x4 Esse aqui sim É o lock Bem travadão E aqui Você tem Uns controles De modo de condução Então ali Sand Que é areia Snow Que é neve E alto Que ele faz a conexão automática Eu vou colocar ali Para vocês verem Tá vendo Neve E o sand Que é areia Tá um terreno mais É Sujo Vamos se dizer Dois porta Copos ou garrafas Um porta celular Porta carteiras Está aqui O apoio do braço Jeep 1941 Personalizado E aí ele tem um apoio Aqui para frente E a gente tem Um pequeno porta objetos Mais abaixo Depois um grande também Tá certo? Vamos ver o porta luvas Se é digno também Descida controlada Provavelmente ali Tem iluminação interna E o espaço dele é excelente Quebra sol do motorista Com espelhinho proteção E iluminação Aqui tem os controles De iluminação Do porta malas Para abrir E aqui do teto Aqui você abre a persiana E aqui o teto solar Retrovisor interno Fotocrômico Tem um sistema SOS E para o passageiro Também tem espelhinho Com proteção E iluminação E olha que espetáculo De teto solar Não precisa falar mais nada Só de mostrar aqui Vocês já estão vendo Que o negócio É um espetáculo Apresenta a vocês O painel Cluster 100% digital Desse carro Olha que espetáculo De painel Né? Então vamos Acessar aqui Alguns recursos Para vocês Tem duas configurações Ou você Escolhe por exemplo Essa configuração Aqui mais padrão Deixa eu voltar lá No início Só para vocês verem Ó Essa é a configuração Padrão Tá? Original Aí E tem essa outra Configuração Que fica aqui Na maneira um pouco Diferente Mas eu sempre Prefiro Essa aqui Então vamos Acessar algumas configurações Ó Tem um sistema ali De drive de assistência Vamos lá Para a primeira informação Né? Ó Vamos voltar ali Ó Então aqui você tem Um consumo médio Desse veículo E tem um sistema De monitoramento ali Das informações De líquido E pressão de pneu Tem o sistema trip Que aí você tem ali Uma quilometragem Que você rodou Uma média Da velocidade E o tempo também De percurso Tá? Mais abaixo Tem os controles ali Automático 4WD automático O tempo inteiro Adaptar Condições de estrada Isso Todas as formas De condução Realmente aí Atração Sistema de áudio Mensagens Configuração Da tela A gente não vai entrar Nesse detalhe Que é muita informação E aí volta para O cluster principal RPM do lado esquerdo Velocínio do lado direito Temperatura mais abaixo Do lado esquerdo Do lado direito Tem marcador de combustível Não dá para explicar O cluster desse carro Muita informação Riquíssimo Tudo que você precisa Terá aqui nesse painel E aí pessoal Gostaram do carro? Eu gostei bastante Não tem nem o que falar É verdade? Mas e o nível de segurança Josadak? É interessante para esse carro? Sim É interessante Sete airbags Já bem presente nele Até airbags Para o joelho do motorista Controle de tração Estabilidade Hill Holder Um sistema eletrônico De anticapotamento Aviso de saída de faixa Aviso de fadiga do motorista Ele tem um outro recurso Interessante Que ele avisa De uma possível colisão frontal E faz o auxiliar Da frenagem também Isso é muito bom Para proteger ciclista E pedestre Interessante demais O sistema ACC Que é um controle adaptativo De velocidade Um espetáculo É verdade pessoal? E vários outros recursos Alerta de ponto cego Na descrição tem mais informação Em relação a isso aí Beleza? Então realmente Um espetáculo de carro No nível de segurança Se você falar assim Eu quero um carro Para minha família Segurança para mim É o mais importante 100% indicado Esse carro para vocês Pode comprar sem medo Você terá luxo Conforto E segurança ao mesmo tempo Tá bom? Agora nós vamos falar No quesito Custo de manutenção Luxo tem preço Não é verdade? Porém Para vocês terem uma noção Você comprando esse carro zero Levando até 60 mil E fazendo as revisões Em uma concessionária Jeep autorizada 3.700 reais É a média Até 60 mil quilômetros De revisão Interessante né? Já o seguro Não posso dizer Que é o mesmo Tá? De econômico Que está na média De 12.900 reais Pelo preço do carro Até então Ok? Isso vai depender Do seu perfil Tá? De condução Aí Se você já teve algum sinistro Pode complicar Se não tiver uma pontuação boa Pode ficar até mais barato também Beleza pessoal? Bom E tudo Dito tudo isso aqui A gente precisa falar De preço desse carro agora Não é verdade? Esse é o mais interessante Mas antes Reforço um pedido a vocês A se inscreverem aqui no canal Pessoal Se gostaram desse conteúdo Desse vídeo Desse carro Dá um like pra gente Compartilhe com os amigos de vocês Aí vai fortalecer muito O nosso canal Precisamos aí Da ajuda de vocês Para continuar crescendo o canal E trazer mais vídeos Bem detalhados Como esse aqui Para vocês Tá certo? Instagram do canal É top.motor.br Eu posto lá Depois eu posto aqui Mas vamos falar de preço Não é verdade? O pessoal da Jaguariona Veículos Vende esse carro Está disponível Esse carro Para vocês Que querem comprar Esse carro 315 mil reais Na descrição Tem o contato deles Na tela tem o meu contato Pode me chamar Que eu passo aqui A bola para eles E vocês fazem Uma boa negociação também Gostou do carro? Quero ouvir o feedback De todos vocês Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço a todos Tchau, tchau pessoal